Dois Caminhos Eu trilhando um bem largo e não estava sozinho Uma multidão sequia Tinha brilho mas nada eu via Holofotes me distraia Ofuscava a visão A mente entorpecida não via que não tinha direção Caminho era um sepulcro caiado, só aparência de diversão Pedras, buracos no chão Como mortos vivos caminhando sem ação Rota certa, caminho estreito Como flecha na mão do arqueiro A cruz do meio me deu vida O caminho de Cristo transforma e modifica Rota certa, caminho estreito Como flecha na mão do arqueiro A cruz do meio me deu vida O caminho de Cristo transforma e modifica Muita tensão Minhas passadas eram fracas e sem continuação Muita distração Corre drogas, militantes da perdição A televisão, uma porta para a mutilação Aplausos, falsos profetas na eleição Muda o canal, esse empreendimento Muda o canal, esse empreendimento Que nos bitou lá, irmão Ah, firma na rocha e segue então Rota certa, caminho estreito Como flecha na mão do arqueiro A cruz do meio me deu vida O caminho de Cristo transforma e modifica Cada passada de Cristo foi por mim Seu sangue lavou o caminho e sofreu tudo o que era pra eu sentir Uma cruz pesada, todo erro da humanidade Ele é amor e abomina a vaidade Quer te salvar Seu fardo é leve, seu jugo é suave A porta é estreita, mas torna a vida suave Esquece os aplausos De joelho aparece a verdade A pedra de esquina que sustenta, alicerça e tira as grades A porta larga que humilha, derruba e fortalece a falsidade Pra tirar o cisco primeiro tem que tirar a clave A rota é certa É viver em Cristo reconhecendo que a cada dia eu tenho que melhorar Essa é a realidade Um passo de cada vez Teu louvor sobe com uma aroma suave A rota é certa Legenda por Sônia Ruberti